O inverno das criptomoedas é um período em que o mercado vive um sentimento de incerteza que é causado por grandes quedas nos preços dos ativos digitais. No entanto, tem pessoas do setor que apostam nesse tempo para lançarem seus projetos cripto. E só nesse inverno cripto em particular, no intervalo de 60 dias, foram criadas 800 novas criptomoedas no mercado. Mas vamos entender melhor. Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link estará na descrição desse vídeo, o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, em 17 de junho desse ano, a plataforma de dados CoinMarketCap indicava cerca de 19 mil moedas em circulação. Agora, mais precisamente, em 16 de agosto, o site rastreia mais de 20 mil ativos diferentes. E só por aí você já nota que não é tão difícil lançar um projeto de criptomoeda, dada essa enorme quantidade acumulada. A maioria desses novos tokens são as famosas shitcoins. E vale ressaltar também que nem todos os tokens que já foram criados estão nessa plataforma em particular. E para serem listadas, essas moedas precisam passar por uma análise de especialistas, o que não significa que o projeto é confiável, mesmo que listado nesses sites. A fila é grande e pode demorar meses. E por conta disso, é possível supor que já existam muito mais criptomoedas do que as listadas atualmente em sites como CoinMarketCap e CoinGeek. Vale ressaltar também ainda que muitos tokens são abandonados e viram pó, e por consequência são deslistados dessas plataformas. E uma estimativa feita pelo portal Crypto Briefing diz que 95% das milhares de criptos já perderam 99,99% de seu valor desde o seu recorde de preço. E bom pessoal, o que estimula o lançamento de um novo projeto cripto, obviamente, são essas variações do mercado que ficam ensaiando altas. Por exemplo, o Ethereum subiu cerca de 40% no último mês, e esse sentimento de possível alta, obviamente, desperta uma visão otimista das pessoas que querem aproveitar a oportunidade. Outro ponto aí que facilita a criação de novas moedas é que você não precisa ser um expert em computação, você não precisa entender códigos nem nada do tipo. Os códigos das criptomoedas são abertos, e todo mundo pode ir lá e dar um Ctrl-C e Ctrl-V vagabundo e mudar uma coisinha ali ou outra, e pronto, está criada a nova criptomoeda do mercado, que está sendo feita aí para resolver qualquer coisa, que a imaginação do criador aí permitir. Ou até mesmo ser um meme, uma moeda com um apelo emocional de animaizinhos, ou sei lá, qualquer coisa. Alguns criam e querem se divertir, outros querem ter a sorte de criar um novo Bitcoin. Ajunta esse desejo com a facilidade de criar e pronto, está feita. Por isso, eu aproveito esse ensejo para fazer a ressalva da importância de ter cuidado quando sair usando o seu dinheiro para investir em qualquer criptomoeda. Afinal de contas, quem te garante que esse código dessa criptomoeda foi feito por alguém que realmente entende e não só copiado de algum lugar, e quem te garante que ele é seguro o suficiente e que não vai ser hackeado quando você menos esperar. Então, são coisas para ficarmos atentos. Muito obrigada por terem assistido, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais.